Hoje vamos contar a história de uma equipe que durou apenas 2 GPs e teve um dos piores desempenhos da história da Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. É só clicar no link do card aqui em cima e também conhecer o nosso sistema de apoiadores, onde você clica aqui embaixo em Seja Membro e pode ajudar o canal e recebe conteúdo exclusivo em troca disso. A Fórmula 1 teve em sua história várias equipes nanicas, que sempre andavam ali no final do grid, geralmente com aqueles donos ricos e excêntricos e que davam um certo charme para a Fórmula 1. E foram tantas equipes assim dessa forma que é até difícil a gente fazer um ranking das piores equipes. Mas essa daqui que eu vou falar hoje, com certeza é uma das fortes candidatas. Se trata da equipe alemã Coulsen, de Willy Coulsen, que era um piloto de carros de turismo, chegou até a ser campeão europeu de turismo em 67 e era piloto de fábrica da Porsche. Em 76 ele decidiu montar a sua própria equipe de Fórmula 2, a Willy Coulsen Racing Team, que em duas temporadas não conquistou nenhum pódio, teve um quinto lugar com o seu melhor resultado e teve pilotos como, por exemplo, o brasileiro Ingo Hoffman e o tetracampeão Alan Proust. E mesmo sem ter muito sucesso na Fórmula 2, ele decidiu entrar na Fórmula 1. E aí ele passou todo o ano de 1978 desenvolvendo o carro, ele realmente quis construir o seu próprio carro e ele queria construir o seu carro usando o conceito da Lotus, o conceito revolucionário da Lotus na época que estava fazendo muito sucesso, que era o conceito de efeito solo, de fazer com que o carro tivesse o efeito solo para poder andar mais rápido. E aí eles desenvolveram esse carro e aí quando foram testar o carro viram que foi um desastre, o carro era horrível, não conseguia ter bons resultados, eles não conseguiram acertar, não conseguiram entender direito esse conceito aí do carro com efeito solo. E aí eles resolveram criar, refazer todo o carro do zero com o conceito mais conhecido ali, que era o conceito de carro asa. E aí eles refizeram todo o carro e isso obviamente causou muito custo, gastaram muito dinheiro para, ou seja, construíram dois carros, né? Gastou dinheiro para construir um carro, depois teve que jogar praticamente fora o carro e construir um novo carro e isso gastou muito dinheiro. Tanto dinheiro que eles quase não conseguiram pagar a taxa de inscrição para a Fórmula 1, mas aí eles arrumaram alguns patrocínios e eles conseguiram se inscrever para o GP da Espanha de 79, que era a quinta etapa daquela temporada. E aí eles contrataram o piloto italiano Gianfranco Brancatelli e foram para a qualificação do GP da Espanha, mas aí o resultado foi péssimo. Ficaram a oito segundos atrás do tempo da pole position e a três segundos do carro penúltimo colocado e não conseguiram se classificar para a corrida. Na etapa seguinte, na Bélgica, em Zolder, o resultado foi ainda pior. Eles ficaram a treze segundos atrás do pole position e a sete segundos do penúltimo colocado. E aí o dinheiro foi, a situação era tão feia que eles chegaram, os pneus dos carros eram comprados, eram pneus usados, eram pneus velhos da Goodyear, porque eles não tinham mais dinheiro. E aí o dinheiro acabou, tanto é que eles decidiram abandonar a Fórmula 1, decidiu sair da Fórmula 1, não correu mais, participaram de apenas dois grandes prêmios e nem conseguiram correr. E ele conseguiu ainda vender ali o carro e o que sobrou da equipe para um outro ex-piloto que tinha também uma equipe, que era o Arturio Merzario, que também tinha sua equipe, Merzario, que sequer também conseguiu se classificar para um grande prêmio e abandonou a Fórmula 1 também no final de 79. E esse foi a pior equipe da história da Fórmula 1? Essa foi a pior equipe da história da Fórmula 1? Deixe aí nos comentários, comente aí ou se teve alguma equipe pior do que essa. Contado aqui, na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecer nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, os links estão na descrição do vídeo e também para participar da Copa Botequim GP de Carte de 2021, que começa no dia 21 de fevereiro, também o link eu vou deixar aqui no card para vocês se inscreverem ou terem mais informações. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Tchau!